Mais um vídeo de dicas de Buenos Aires, pra você que tá acompanhando o meu canal viu que em outubro eu fiz uma viagem pra Buenos Aires, então eu gravei vários vídeos dos pontos turísticos então agora eu tô gravando alguns vídeos sobre dicas de Buenos Aires, né? Então vocês tão vendo que eu tô com a mesma roupa, no mesmo cenário, porque eu tô gravando no Sesc mas eu não queria dar todas as dicas num vídeo só pra não ficar muito longo e cansativo pra você, certo? Então vamos à dica de hoje Bom, gente, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre visto ou imigração quando você chega em Buenos Aires O que que acontece? Muitas pessoas perguntam se é necessário ter visto, ter passaporte, né? Pra ir pra Buenos Aires, pra Argentina Gente, a maioria dos lugares da América do Sul não precisa nem de passaporte, tá? Só um RG em excelente estado e recente, tá gente? Não adianta você, o seu RG tá em excelente estado, mas ser de 20 anos atrás Pelo menos uns 5, 6 anos em excelente estado, tá? Mas não precisa de passaporte não Porém, se você tiver um passaporte, isso te facilita muito Porque você passa pelo departamento de imigração, que eu vou falar daqui a pouquinho E se você tem passaporte, a fila é muito mais rápida Porque agora os passaportes, inclusive, tem chip Então você passa por esse setor muito mais rápido Quem só tem o RG, a fila é sempre um pouco maior, tá? Então é nesse sentido que vai te facilitar, tá? É nessa fila pra você ir pro setor de imigração, tá? Mas precisar mesmo de passaporte, não precisa não, certo? Bom, o que que acontece? Logo que você desembarca em Buenos Aires Você vai seguindo o fluxo de todo mundo, né? Antes de pegar as malas, inclusive Você passa por um setor chamado departamento de imigração O que que é esse setor? É como se fosse, gente, um visto pra você entrar no país Por que que é como se fosse um visto? Então são vários guichês Parece aqueles guichês de cinema, sabe? De vidro Mas é super tranquilo E é por família, não é por pessoa Então, por exemplo, eu viajei com o Clayton Então eu fui com ele Gente, eu tô gravando aqui no Sesc, tá? Então é tudo aberto aqui, ignorem o barulho, tá? Então vamos lá Então eu fui com ele O que que eles fazem? Eles recolhem a sua digital E tiram uma foto sua, tá? E te dão um papelzinho Eu vou colocar aqui na tela Eu escaneei um papelzinho, né? Do departamento de imigração Eles entregam um pra você É um por pessoa, tá? Esse papelzinho, gente Guarde junto com o seu documento, tá? A gente não pode perder de jeito nenhum Que é o seu documento de permanência Naquele país Ele é válido por 90 dias Se eu não me engano, tá? E quando você retornar Você também vai passar Logo que você apresenta O seu cartão de embarque Você já vai direto Pro departamento de imigração Que é onde que você vai se apresentar Que você tá saindo do país Tudo no aeroporto, tá, gente? E aí você também Eles vão conferir a sua foto Você também vai colocar A sua digital lá Porque ele tem o sistema biométrico, né? E você vai ter que entregar Esse papelzinho, tá? Bom, por acaso Se você perder esse papel, gente Não deixa pra ir no aeroporto No dia que você volta Logo que você perceber Que você perdeu O seu papelzinho da imigração Já vá direto no aeroporto, tá? Porque você vai ter que pegar uma fila Vai ter que conversar no departamento Pra eles poderem emitir outro Às vezes pode demorar horas, tá? Então se caso você perder O seu papelzinho da imigração Não deixa pra resolver tudo No dia que você chega lá, tá? Porque pode ter problema Você pode não conseguir voltar Pro Brasil naquele momento E até perder o seu voo, tá? Então pode causar Um transtorno muito grande, tá? Então é isso que é O departamento de imigração, gente Você vai, na hora que você chega Você colhe sua digital Eles tiram uma foto E te dão esse papelzinho É super rápido, tá? E na volta é a mesma coisa Então você entrega o seu papelzinho Eles colhem também a sua digital E pronto Aí você já vai pra sala de embarque Pra retornar pro seu país, tá? Então eu espero que vocês tenham ajudado Se vocês tiverem alguma dúvida a mais Que eu não tenha falado Pode deixar aqui nos comentários Que eu respondo pra vocês, tá bom? Então essas foram as dicas de Buenos Aires Eu vou deixar todos os links aqui embaixo E eu te convido a se inscrever aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito E lembra de deixar o seu joinha Pra avaliar, tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau